Muito obrigada, presidente, deputado Aníbal dos Anjos. Eu quero aproveitar, deputado Zé Esmeraldo, para convidar os meus colegas deputadas, minhas colegas deputadas, inclusive a vice-presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar nesta Casa, deputado Janete de Sá, deputada Raquel, deputada Eliana e todos os demais deputados. Amanhã, às 14 horas, nós vamos fazer aqui, neste plenário, o décimo Fórum de Políticas Públicas para a Mulher. Muitos avanços nós tivemos, mas muito mais nós teremos se todas as mulheres e homens estiverem aqui neste plenário, amanhã, às 14 horas, para que possamos juntos mostrar que o Espírito Santo tem que mudar a sua cara em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher neste Estado. E isso já está acontecendo, mas amanhã nós vamos discutir. Muito obrigada. 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 Obrigada.